Hey, meus lindezos! Tudo bem com vocês? Esse monte de roupa aqui atrás a gente se disfarça, né? A gente se disfarça, quer que deixe todo mundo de casa já. Gente, hoje eu vou começar um vídeo que faz muito tempo que eu não gravo e que é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, que é vídeo de looks da semana. Eu parei de gravar desde que começou a quarentena, né, por motivos óbvios, mas agora tá tudo meio que voltando ao normal aqui na minha cidade, a gente tá podendo sair, obviamente, respeitando a distância com máscara e tudo mais, mas estamos saindo e eu estou fazendo isso agora. Eu estou saindo, vou resolver várias coisas no centro, preciso ir no shopping, trocar uma blusa que eu comprei que ficou grande. E é isso, eu vim mostrar meu look pra vocês hoje é sexta-feira, estamos começando no dia errado, você geralmente começa na segunda, mas tá tudo certo. Vamos lá, gente, vamos lá mostrar meu lookinho. Eu tô gravando aqui no quarto, cada vez vocês vão ver num lugar diferente, porque assim, depende da luz, depende de várias horas e tudo mais, se for de noite eu prefiro gravar no closet, mas enfim. Esse é o meu lookinho, ó, tá bem assim, rocker. Eu tô saindo, como eu falei pra vocês, pra resolver algumas coisas, então resolvi colocar tênis, porque daí dá pra bater perna. E essa blusa, gente, essa camiseta bem alongada, é da minha marca. Se você não sabe que eu tenho uma marca de roupa, gente, pelo amor de Deus, né, vai lá seguir, vou deixar o Instagram aqui pra vocês, corre e segue, a gente tem várias peças maravilhosas, produção própria, assim, gente, minha mãe costura todas as peças. Então, assim, tem moletom, tem saia, tem calça, enfim, maravilhoso. E essa aqui é a minha t-shirt preferida da vida, eu já perdi as contas de quantas vezes eu usei essa t-shirt nesse último mês, assim, sério. Então, eu tô com essa t-shirt da minha marca, essa blusa aqui, que eu tô, é uma jaqueta jeans, que eu coloquei amarrada porque tá meio frio, meio calor, não sei, mas eu vou com ela pra, enfim, se eu passar um friozinho eu coloco. É uma jaqueta jeans vermelha da Marisa. Essa calça, gente, é uma calça antiga, que eu comprei numa cidade, é uma loja daqui da minha cidade, chama Farina. Ela é muito antiga, gente, minha mãe fez uma reforma nela, ela não era assim, ela era de barra larga. Aí estou de All Star, pretinho, básico. E essa bolsa aqui, que é a que eu mais tenho usado no momento, acho que provavelmente vocês vão ver ela em todos os looks dessa semana, que é da Zara. E os colarzinhos e pulseiras, enfim, são de lojinhas mesmo, aleatórias, chineses da vida, tá? Então esse é o meu lookinho, tô indo agora, e hoje provavelmente não vai ter mais, e amanhã eu venho mostrar pra vocês. Oi, gente, bom dia! Hoje é sábado, vim mostrar meu look pra vocês, eu tô indo almoçar fora com o Isaac, com os meus pais, então eu vim mostrar meu lookinho pra vocês de hoje, vamos lá, porque eu amo esse. Gente, esse aqui é o meu lookinho de hoje, ó. Tô com este blazer, que eu quase não uso, gente, por esquecimento mesmo, ele é muito lindo, ele é de uma loja daqui de posto, chama Daimodas, aí tô com a Muscle T, da minha marca, Fashion Design, se você não sabe, né, eu já falei ontem, mas eu vou deixar aqui o Instagram pra vocês seguirem, tá? Esse short lindo, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, é da Renner, gente, ignora o meu espelho, que tá meio sujo, tá? E a bota é da Marisa, esse coturno, que é o meu coturno favorito, ó, cheio de fivelas, e tô com a bolsinha da Zara, de novo, que eu falei pra vocês, e provavelmente iria aparecer em todos os looks. Os acessórios, gente, são de uma lojinha que tem aqui em postos muito baratinho, que vende uns negócios de 12 reais, sabe? Comprei alguns colares lá, e assim, eu amei esse daqui. E esse é o meu look, tô aqui com a minha máscara também, gente, que eu personalizei a minha máscara, depois eu mostro pra vocês. Ela, eu fiz uma personalizada, assim, pra ficar mais bonitinha, e esse é o meu look de hoje, então assim, gente, estou saindo, estou, mas vou sair com máscara, e eu estou respeitando o que pode ser feito aqui na minha cidade. Beleza? Oi, gente, domingou, né, já é umas duas, quase quatro, duas, quase quatro horas da tarde já. Eu estava aqui, gente, estou aqui na minha mãe, estava organizando esse espaço aqui, que é o espaço novo, né, que a gente está colocando as roupas da marca, e eu estou aqui na casa dela, então eu estou com um look bem confortável, vou mostrar pra vocês. E, bom, gente, então hoje a gente tem um look bem confortável, confi, bem de boas, assim, tipo pra, sabe, estou aqui na minha mãe, tipo, como se eu estivesse na minha própria casa, então estava até no sofá até agora há pouco, então esse aqui é o meu look, não liga pro barulho não, meu pai está tomando banho, está fazendo um barulhão, mas eu estou com esse tricôzinho da Renner, colar de sempre, que é esse de medalha, que tem um leão aqui, essa calça é da minha marca, Fashion Design, na verdade ela foi feita pra conjunto, tá, gente, a gente tem uns conjuntos, que tem a parte de cima e a parte de baixo, e esse aqui é o cenário, gente, que eu tiro fotos agora para a minha marca, amarrei essa jaqueta jeans na cintura, pra ficar mais cinturadinho, e estou com esse tênis aqui da Adidas, Sleep On, que é maravilhoso, e estou sem bolsa, né, gente, porque eu estou em casa, então, esse é o lookinho de domingo, bem caldo. Oi, gente, segunda-feira por aqui, como sempre, tem algumas coisas para resolver, então, meu look hoje está, assim, um look meio de frio, porém, não está tão frio assim, mas vai esfriar, mas enfim, vou mostrar pra vocês. Bom, gente, esse aqui é o meu lookinho de hoje, ó, então, eu estou com esse blazer maravilhoso, que eu comprei na Renner, que assim, de verdade, quando eu postei esse blazer aqui no Instagram, todo mundo ficou me perguntando, então, se você está vendo esse vídeo, esse blazer voltou para o site, se eu não me engano, porque para a loja física voltou, porque estava esgotado, ele é maravilhoso, gente, olha esses detalhes, ele é bem grandão, assim, bem bauman, e meu espelho continua sujo, eu prometo que hoje eu limpo esse espelho, aí por baixo eu estou com essa blusinha de gola alta, porém ela é de manga curtinha da Renner, tá, caneladinha, estou com uns colares aqui, como sei, aí, gente, coloquei uma calça de ogre de couro, que eu estou simplesmente apaixonada por esse modelo de calça, eu acho que é muito estiloso, sabe, coloquei um teninho Adidas, que eu estava ontem também, porque ele é super confortável, e essa bolsa da Renner, um look quase inteiro da Renner, hein, gente, essa bolsa é bem antiguinha, vocês já devem ter visto aqui no canal outras vezes, e é isso, esse é o lookinho de segunda-feira. Oi, gente, quinta-feira, vocês vão querer me matar, porque eu não consegui gravar o look de terça, de quarta, por motivos de sair de casa, na correria, porque na terça eu tive muitos publis para fazer, fazer provador, saí correndo, não fiz o look do dia para vocês, e voltei e esqueci de fazer, e ontem também aconteceu a mesma coisa, e eu esqueci de fazer. Então, hoje, quinta-feira, eu vim mostrar meu lookinho para vocês, está bem básico, eu estou indo agora fazer drenagem, então, assim, passei o meu maquiagemzinho, e o cabelo está natural mesmo, sem chapinha, sem secador, sem nada, porque eu já estou atrasada, vou mostrar o look para vocês, e vou tentar fazer um look à noite, que talvez eu vou ter que sair, e daí eu mostro para vocês como um look extra, tá bom? Bom, gente, na realidade eu estava indo com outro look, só que eu senti um pouquinho de calor, porque lá fora está um sol bem quente, e por mais que eu vá fazer a massagem, depois tem umas coisas para fazer, eu falei, não, eu não estou afim de passar calor, então fui ele correndo, troquei, coloquei essa muscul tea, na verdade não é uma muscul, gente, mas é um modelo novo, que tem agora da minha marca, que tem essa manguinha mais, enfim, parece uma regatona, mas com a manga um pouco maior, sabe, não sei explicar, porque eu não sei o nome dessa blusa, aí mantive a mesma calça, All Star, amarrei essa blusa, essa jaqueta na cintura, porque eu posso sentir um friozinho, posso colocar, e de bolsa, estou com essa bolsa aqui, maravilhosa, que é uma bolsa maior, troquei de bolsa, gente, novidade, então eu vou com esse look, não estou feliz com esse look, não estou, mas como eu estou com pressa, estou sem criatividade, quero uma coisa, tipo, de boa, básica, vai ele mesmo, então mais tarde, se der, eu venho mostrar esse look, ó, gente, coloquei ela mais por dentro da calça, puxei um pouquinho mais o cos para cima, porque estava um pouco esquisito, e essa blusa, gente, ela é boa para usar com cos alto, e essa calça é cintura média, então eu puxei ela bem para cima, para ficar assim. Oi, gente, cestou finalmente, não sei como foi a semana de vocês, mas a minha parece que demorou um ano para passar, e a gente vai, eu vou mostrar para vocês agora o último look dessa semana, eu ia gravar o sábado e o domingo, mas eu falei, não, vou deixar para gravar para o próximo vídeo de looks da semana, então a gente vai finalizar por aqui, vou mostrar então para vocês o meu look, tem algumas coisinhas para resolver, bem assim, quis um look bem confortável, porém bonitinho. Bom, gente, então esse aqui é o meu lookinho de sexta, estou apaixonada por essa calça, gente, ela é da Renner, já vai ter vídeo de comprinhas aqui, quando eu postar esse vídeo de looks da semana, então, acredito que vocês já vão ter visto ela por lá, mas olha que lindo, gente, eu amei esse look, apesar de ser um look bem confortável, o blazer e a calça, eu acho que deu um tom, essa blusinha aqui, regatinha, de golinha alta, é da minha marca, fashion design, aí o blazer e a calça são da Renner, a sapatinha, a sapatinha não, a rasteirinha, gente, eu comprei online, foi no, nossa, não vou lembrar para vocês de onde que ela é, mas ela é da Moleca, tá, que é de animal print, faz tempo que eu não uso rasteirinha, né, porque está meio frio, mas lá fora está um pouquinho quenso, então assim, vou no meio termo, e aí coloquei minha bolsinha de onça também da Renner, para dar aquela combinada aqui com a sandália, gente, eu confesso que eu amei esse look, acho que foi um dos meus preferidos da semana, bem neutro, porém bem bonitinho, aí coloquei um colarzinho, coloquei uma tiarinha que eu ainda estou decidindo se eu vou com ela ou não, e é isso daí, gente, lookinho de sexta, check. Bom, meus amores, então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de looks da semana, se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e me siga no Instagram, que eu sempre mostro todos os meus looks por lá também, então tenho certeza que vocês vão amar me seguir, porque eu vou estar sempre dando dicas de moda para vocês, de maquiagem por lá, tá bom? Um beijo, deixe seu comentário aqui embaixo, qual foi o seu look preferido, até a próxima semana, tchau!